Música Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Rafaela, sou professora de dança. Eu vim aqui por meio da fundação do Eudato Santana de São Sebastião, através da Lei Aldi Blanc, passar uma aula pra vocês. Então, primeiramente, eu quero começar apresentando e falando sobre o que a gente vai dançar hoje. Então, a gente vai um pouco da teoria e depois uma prática. Então, é o dance hall, que na verdade ele é uma cultura. Então, muita gente entende o dance hall como danças urbanas. É claro que ele se encaixa também, mas antes a gente precisa entender que existe uma cultura por trás de tudo isso. Então, é uma cultura afro-jamaicana, então ela se desenvolveu e sua origem é em Kingston, na Jamaica. Então, a gente já começa a entender que é uma cultura africana. Então, essas culturas que são de origem africana, tem a sua energia pra terra. Então, sempre com as pernas flexionadas, né? Então, a gente vê essa força e resistência dos negros. Então, na Jamaica, falando um pouco sobre historiologia da Jamaica, né? Ela foi colonizada aí, primeiramente, pela Espanha. Logo após, pela Inglaterra, a gente já começa a entender o porquê que eles falam inglês na Jamaica. Então, existe a língua de origem, que é o patuá, né? Mas eles também falam inglês. É aquela mesma história que aconteceu aqui no Brasil, né? Que vieram os negros escravizados pelo Brasil. E aqui desenvolveu, por exemplo, a nossa capoeira, né? Que é o afro, o afro-brasileiro, a nossa capoeira, né? Que vieram, foi criada por negros, mas foi criada aqui no Brasil. E assim aconteceu a mesma coisa na Jamaica. A diferença é que o Brasil é um país muito maior que a Jamaica, né? Então, a população lá é muito maior de negros do que aqui. Então, o dance hall, ele se desenvolveu pelos negros. Então, foram... é uma cultura afro-jamaicana. Então, pra gente, assim como todas as outras danças, pra gente entender um pouquinho sobre a dança, a gente tem que estudar um pouco a música. Porque a maioria das danças são influenciadas pela música, né? Assim como no hip-hop, assim como vários outros estilos. O dance hall, isso é muito presente, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho lá pros anos 60, anos 70, anos 80, que quando começou a surgir outros estilos, né? Outros estilos musicais. Por exemplo, o ska. O ska que é um estilo também de origem jamaicana. Então, foi, surgiu aí na Jamaica. E que muita gente denomina como o pré-dance hall. Então, começou a desenvolver alguns passos que a gente chama de skanking, né? Que aí foi dando a origem ao dance hall, né? Temos o rock-study também. Que a gente vê muitos passos do rock-study, parecidos com o dance hall. E aí, eu vou mostrar alguns vídeos de alguns jamaicanos pra vocês, dançando. Então, a partir daí, a partir desses outros estilos, começou a surgir o dance hall dentro das festas jamaicanas, dentro das sound systems, né? Porque isso existia muito na Jamaica. Essas sound systems eram como se fosse... No português, sistema de sons é como se fosse a rádio daquele lugar. Então, como era um país muito pobre, né? Então, as rádios eram as rádios de rua, né? Então, existiam uns paredões de som. E lá as pessoas dançavam, as pessoas rimavam. Então, os toasters, os DJs, começaram a rimar nas músicas. Nas músicas de reggae. E começou a ficar um pouco mais ritmada a partir daí. Então, surgindo aí o dance hall. Então, por isso que é importante a gente entender um pouquinho sobre música, pra gente entender a dança. Então, os passos sociais começaram a se desenvolver nas festas. Então, hoje em dia, a gente pode ver aí pessoas que influenciaram muito dentro das festas jamaicanas no Google. Então, ele criou alguns passos, que hoje em dia são os passos que mais a gente vê e as pessoas denominam como old school. Então, a gente pode ver o boogle dance, word dance, around the rose. Então, são passos que a gente vê muito hoje em dia que a gente usa pra estudar. Então, assim a gente começa a entender um pouquinho da dança. E agora a gente vai para a prática. Eu vou passar alguns passos sociais da época e um pouco do grooving. E aí, a gente passa pra uma pequena sequência de passos pra gente poder treinar e entender um pouquinho o corporal. E aí, a gente vai para a prática. 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 O que é isso? 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 O que é isso?